Ei meu filho, acorda! Que hora é? 4 horas da tarde, mas se você quiser dormir mais um pouquinho, pode dormir, tá bom? Eu vou deixar aqui seu café da manhã, aqui Qualquer coisa é só chamar a mamãe, tá bom meu filhão? Filhão! Lindo! Bora, bora! Acorde, filhos! Condenado! Mamãe, deixa eu ficar só mais 5 minutinhos Demônio! Exu! Ah não mãe, por favor, só ficar mais 5 minutinhos aqui, apaga essa luz aí, namorada 5 minutinhos? Pera aí, são 5 minutinhos aqui Pera aí! Graça! E arruma essa cama aí, só tem pregado aqui nessa casa, velho